O cidadão, quando ele esquece, o nosso atendente, ele identificou que alguém esqueceu, ele preenche um papel onde tem lá o local, a data e qual foi o atendente que achou. Após isso, ele encaminha para a administração, onde nós lançamos um sistema do Copa Tempo e após isso a gente aguarda o cidadão nos procurar. E esse sistema, a gente lança as características, se foi algum produto ou se foi algum documento, nome, os dados que constam no documento, o tipo de documento. Normalmente, o cidadão vem até o posto, por falta mesmo de conhecimento, de entrar no site, de ler o site, de ver que tem um espaço onde tem lá achados e perdidos. Então, ele vem até o posto, pergunta para algum dos nossos orientadores se ele esqueceu, olha, eu esqueci tal documento, você pode verificar se eu esqueci aqui ou então eu perdi. Aí, eles encaminham para a administração, onde nós entramos no site, que é no sistema, na verdade, do Copa Tempo, onde nós procuramos pelo nome e identificamos esse documento. No site do Copa Tempo, o cidadão tem acesso, através do, tanto do portal do Copa Tempo ou através do poupatempo.sp.gov.br, numa parte onde está escrito achados e perdidos. Aí, lá, ele também consegue verificar se ele perdeu aqui no Poupa Tempo, ou não só no Poupa Tempo de Americana, ou se, de repente, ele fez visita em algum outro posto também. Eu me recordo que lá no prédio da Carioba ainda, o cidadão esqueceu, em média, de 635 reais, mais talão de cheque, mais cartão. E, quando localizado, nós temos que abrir para ver o que é, a quantia que é, para lançar tudo no sistema. Em média, acho que uns dois dias depois, o cidadão veio, todo preocupado, querendo saber se ele tinha esquecido lá, porque ele nem ficou preocupado com a quantia que tinha, e sim com os documentos, mais cheque, mais os cartões. E foi muito, assim, recompensador saber que o que a gente faz, de uma forma séria, o cidadão ficou extremamente agradecido de se desacreditar que isso é possível, porque, muitas vezes, as pessoas encontram, ainda mais quando tem valores, né, e acabam pegando para si. Então, assim, acontece, e carteira, sempre aqui, é uma coisa que sempre acontece, e sempre com valores, às vezes só documento mesmo, às vezes só documento dentro da carteira, ou com valores, e a gente devolve feliz, porque eu imagino que se eu perco, eu gostaria também de encontrar, a sensação de perca é uma coisa muito ruim, né.